WAP! Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente mostra umas letrinhas do ZBrush. Agora ele também faz letrinhas, o que é uma seara que só softwares de modelagem, como o 3ds Max ou o Cinema 4D, enfrentam. Não deixa de ser um avanço. Se alguém vai utilizar a ferramenta é que são elas, certo? ZBrush fazendo letra pra mim é pedido de gincana. Bem, nesse vídeo nós vamos aproveitar que estamos falando sobre a interação do ZBrush com o Photoshop pra mostrar mais um dos plugins aqui que são interessantes, que é esse Text3D and VectorShape. Ok? Veja, ele tem uma letra definida, você pode dar um EditTest aqui e vamos dar um WAP aqui. Enter e aqui está. Ok? Posso vir o meu Edit, trocar o material com o qual eu estou trabalhando. Vamos procurar um material menos ruim também. Esse aqui. Ok? Ligar a perspectiva, ligar o Floor pra gente ver o que está fazendo. E eu confesso pra vocês que tive até alguma dificuldade de querer mostrar isso aqui, porque esta é a nossa área de atuação. Ok? E apesar de ser muito bem-vindo o fato de que o ZBrush está investindo nesse processo, está muito longe de ser o processo normal que softwares como o Cinema 4D ou o 3ds Max utilizam. Ok? Mas é bem-vindo que ele faça. E o que a gente tem a fazer aqui? A gente pode editar o texto, se quiser escrever de alguma outra forma. Não pretendo. Ok? É... É... E... Enter. Muito bem. Aí você fica com tudo preso aqui e não consegue sair daqui. Enter. Vamos editar o texto efetivamente. Muito bem. Eu não sei. Não vou... Seguramente não vou me acostumar a trabalhar com este tipo de ferramenta aqui. Mas, ele tem um editorzinho aqui de texto que te permitiria ir mudando as fontes aqui. Ok? O ideal seria a gente colocar esse vector texto em algum lugar pra que a gente não precise ficar abrindo a aba o tempo todo. Ok? Mas, o que ele tem é o de sempre. E eu sugeriria... Vejam... Estou trocando aqui. E toda vez que eu troco, eu tenho problemas com... De exibir. Vou usar uma letra aqui. Estou acostumado, por exemplo. Vejam... Com o Shift F a gente pode ver que é muito baixa a resolução e a gente precisaria mexer nisso para ter uma solução melhor. Mas, em todo caso, vejam... As ferramentas atuam como qualquer outro modelo. Só a gente considerando... Intensidade imensa... RGB imensa... A gente considerando que... Temos pouquíssimos pontos aqui para trabalhar. Ok? Por que eu falei do Photoshop? Porque eu viria aqui... What? E eu continuo achando que o Photoshop é quem tem caracteres aqui. Vamos clicar no... No caracter com o qual eu estou trabalhando. Aqui embaixo. Ele tem o melhor visualizador que eu conheço. Ok? Para que a gente possa escolher uma fonte. No caso, eu estou querendo escolher uma fonte meio esquisita aqui, como essa Fitness. Para mostrar que o ZBrush também pode atuar. Vejam... Voltando aqui. Eu posso atuar... Vou diretamente na minha... Essa aqui... Você vai para a próxima fonte. Aqui... Eu vou para a minha lista de fontes novamente. Vejam... Vou voltar naquele Fitness. Que eu vi. Ou seja... Eu posso ter silhuetas aqui. Que você consegue através de seleção de fontes. Ok? Não é nada muito... Nada muito revolucionário. Mas também a gente tem essa possibilidade. Ok? Vou sair daqui. Vou entrar numa... Numa... Uma letra qualquer aqui. Franklin. Tá bom. Muito bem. Eu estou insistindo em não colocar essa paleta aqui em algum lugar. Portanto, ele fica abrindo e fechando o tempo todo, que é uma droga. Ok? Mas, algumas coisas a gente pode fazer. A gente pode trabalhar a extrusão. Ok? A gente pode... É... Trabalhar o espaçamento. Ok? A gente pode trabalhar o Bivel. Ou seja... O acabamento aqui. Ok? E, se eu não me engano, no próprio Bivel a gente pode trabalhar a resolução dele. O que me permitiria trabalhar na curvatura dessa letra. Note que a gente está sem ela. Mas, a gente pode vir aqui e aumentar essa curvatura. Ok? De forma a arredondar a minha figura. Se eu dou um Shift F, vejam... Eu estou vendo esses valores. O que mais? É... Esse valor, se eu entrar num valor reverso aqui, eu tenho o entalhe da letra. Isso é interessante. Ok? É... Vocês devem me xingar por que que eu não estou querendo... Não estou querendo tirar esse negócio para deixar ele mais maleável aqui. É que eu realmente não gosto de mexer nas setagens de um software. Porque eu acho que... Especialmente quando você está aí mostrando alguma coisa, demonstrando alguma coisa, você tem uma grande chance de fazer a pessoa se perder. Ok? Vejam... Vertical, eu posso ter uma disposição vertical da minha letra. Ok? Enfim... Basicamente, são esses os recursos com as quais o novo Text3D VectorShape me permite trabalhar. Se houver algum tempo... Vertical, vou tirar o vertical, vou voltar a minha condição original. Eu... Confesso a vocês que eu não tenho a menor ideia de onde eu usaria esse tipo de recurso do ZBrush para fazer texto. E, em todo caso... É... Eu já gastei o meu tempo falando disso aqui. Ok? E... Vou mostrar mais uma possibilidade no próximo vídeo. Portanto, nos vemos no próximo vídeo. Este é um treinamento. Aqui a gente faz umas letrinhas. E canta um sambinha também. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau, tchau, tchau.